A Etiópia, após dois anos de guerra no Tigre, a delegação do governo de Itiúpi e forças rivais do Tigre deverão reunir para conversações de paz formais mediadas pela União Africana. Linha temporal das negociações presenciais não é clara. A porta-voz da Casa Branca qualificou o conflito na Etiópia como das piores crises humanitárias do mundo. Na Guilherme, líderes políticos questionados sobre o legado envolvimento na manifestação anti-junta de quinta-feira. Protestos começaram depois da Frente Nacional de Defesa da Constituição a ter exigido regresso a um governo liderado por civis. No Egito, o presidente Abdel Fattah Al-Sisi perdoou o antigo legislador e advogado de direitos, Yad El-Maymey, condenado a cinco anos de prisão por espalhar falsas notícias. Nigéria restaurado o novo complexo residencial na aldeia de Engaraná, com parte do projeto conjunto do Programa da ONU para o Desenvolvimento e do Governo do Estado de Borno para realojar deslocados pelos combatentes do Boko Haram em 2015.